Neste momento, convidamos aos nossos membros da mesa que se assentem para iniciarmos os pronunciamentos. E com a palavra, o senhor senador da República, Dário Berg. Não estava nem imaginando essa hipótese, mas eu quero saudar a todos, especialmente quero saudar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, quero cumprimentar também o ex-governador de São Paulo e ministro Márcio França, em seu nome, em seus nomes, cumprimentar as demais autoridades que fazem parte desse ambiente cordial e feliz que lota esse auditório para a transmissão de posse do nosso ministro Márcio França. Quero dizer que esse é um momento muito importante para o Brasil. O Brasil inicia, hoje, uma nova era, um novo tempo. Nasce uma nova aurora e renasce, dentro de nós também, a esperança de um Brasil mais justo, mais democrático, mais participativo e com mais justiça social. De maneira que faço parte dessa caminhada, na certeza que tenho que nós juntos vamos construir o Brasil, o que verdadeiramente desejamos. Fico muito feliz com a ascensão do Márcio França, dirigindo o Ministério dos Portos e Aeroportos, tenho certeza que a sua competência vai ajudar muito o Brasil e nós vamos ficar muito felizes com isso. Então, deixo um abraço a todos vocês, muitas felicidades. O sucesso desse ministério é o sucesso do Brasil. Ouviremos agora o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar, inicialmente, com muita alegria, o vice-presidente da República, o nosso querido Geraldo Alckmin, um homem da maior experiência que o presidente Lula teve a sorte, e o Partido Socialista também de recebê-lo, e recebemos muito bem, dele vai servir com toda a sua competência ao nosso país nessa nova fase da vida brasileira. Saudo também com muita alegria o meu querido amigo pessoal, companheiro de partido, que é o ministro, dada a sua capacidade criativa, a sua experiência longa desde prefeito da querida cidade de São Vicente, a líder do nosso partido na Câmara dos Deputados, a vice-governador e governador de São Paulo, e sabemos, saibam de todos os senhores, que este ministério está em ótimas mãos e será um trabalho muito eficiente e muito necessário para o nosso país, porque a infraestrutura é um dos desafios maiores que nós estamos a viver em todo o nosso país. Saudo também o ex-governador de Alagoas, agora ministro e senador Renan Filho, que tiveram honra de conhecer pessoalmente agora todos os demais membros da mesa, a dona Lúcia e desejar ao Márcio França que tenha um muito sucesso nesse ministério, que faça o trabalho que ele sempre fez com toda dedicação, com todo espírito público que corresponde à sua prática política, política já de longa data, e saber que todos nós, querido líder do nosso partido na Câmara, deputado Carreiras, saibamos todos nós e todos os senhores e senhoras, que nós teremos aqui um ministro que fará sucesso na área da sua atribuição. Saudo também, com muita alegria, que vejo aqui o meu querido amigo e prefeito do Recife, quase chamo o deputado João Campos, que estaria ainda como deputado se não tivesse deleito prefeito, filho do nosso saudoso Eduardo Campos, que está aqui a sua presença, acompanhado também da querida deputada Tabata Amaral, que está ao seu lado, quase sua esposa já, quase esposa, e todos os parlamentares do PSB que estão aqui presentes, no nome do líder, que ainda é o nosso líder, o deputado Bira do Pindaré, e todos os demais deputados que estão aqui, as autoridades que estão aqui presentes, prestigiando essa importantíssima posse para o Partido Socialista Brasileiro, mas, sobretudo, ela é importante para o Brasil, porque ele não vai trabalhar para o nosso partido, ele vai trabalhar para o Brasil, para que o Brasil possa vencer os gargalos nessa área que dispõe. Muito obrigado, um abraço máximo e sucesso. Vice-presidente, não é somente uma honra nesse momento, é uma honra com um mix de felicidade e, o mais importante, de esperança. Os trabalhadores do setor voltam a ter esperança. Gostaria de declarar minha satisfação em ver a proeminência que a aviação está tendo nesse governo, na medida que passa a ter um ministério específico de portos e aeroportos, que reflete a importância que está sendo dada ao segmento. Senhoras e senhores, vimos a aviação brasileira ser aviltada nos últimos anos. Em 2019, o Fundo Nacional de Aviação Civil tinha 30 bilhões de reais e investia, em média, 2 bilhões por ano. De 2020 em diante, passou a investir, anualmente, 10, 10% do valor. E não para por aí. O FENAC foi um fundo que mais sofreu redução com a emenda constitucional dos fundos públicos, sendo reduzido em 26 bilhões, restando somente 4 bilhões dos 30 que existiam. Além do mais, a aviação brasileira sofreu muito nos últimos anos, por conta da pandemia. A aviação, quando eu digo, indústria e os trabalhadores. E nenhum, repito, nenhum apoio do poder público. Tenho certeza que vamos viver um novo tempo com a chegada do ministro Márcio França, onde os investimentos serão retomados, fomentando o desenvolvimento de todo o Sistema Nacional da Aviação Civil, gerando riquezas e criando empregos. Ministro, vice-presidente, todas as autoridades, muito obrigado. Contamos com o senhor. Obrigado. O senhor aéreo, nós passamos à leitura do ato de nomeação do cargo de ministro de Estados de Portos e Aeroportos. Decreto de 1º de janeiro de 2023. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 1, da Constituição, resolve nomear Márcio Luiz França Gomes para exercer o cargo de ministro de Estado de Portos e Aeroportos. Brasília, 1º de janeiro de 2023, do 102º da Independência, 135º da República, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, após a salva de palmos, temos a honra de anunciar agora a palavra de boas-vindas do senhor ministro de Estado emérito, Marcelo Sampaio. Boa tarde a todos. Prazer, grande satisfação estar nesse auditório no dia de hoje. Quero cumprimentar nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, também o nosso ministro Márcio França, recém-impossado, o ministro Renan Filho, também nosso ministro dos transportes, dizer que cumprimentar todas as autoridades aqui nessa mesa, nosso auditório. Para nós, é uma satisfação estarmos aqui no dia de hoje. E falo como servidor público, servidor público concursado há 15 anos, desta casa. É uma alegria nós vermos a agenda de infraestrutura, de transporte, sendo cada vez mais levada com seriedade, com esse compromisso, que o Brasil ainda é um país muito carente de infraestrutura. Então, nós vamos ter dois ministérios atentos, dedicados a essa agenda. E eu queria começar lembrando de alguns números de movimentação do setor portuário, que é responsável por 97% de tudo que se importa e se exporta nesse país. extremamente importante para a nossa balança comercial, um trabalho importante também, que tange aos trabalhadores do setor portuário, uma agenda que nós dedicamos muita energia nesses últimos anos, e há muito o que se fazer. Fico muito satisfeito de saber que o ministro Márcio França fez uma grande transformação na Prefeitura de São Vicente, conhece do setor portuário, e vai, sim, tocar com muita presteza essa agenda. Estou vendo aqui o setor, a sociedade civil organizada, associações, federações, os sindicatos, que são grandes participantes, sempre muito atentos, envolvidos na agenda, com contribuições importantes. Eu acredito que essas duas mãos, o setor privado, o setor público de mãos dadas, isso faz com que essa roda gire e os resultados apareçam. E o setor de aviação, o setor também extremamente importante, de fato, como foi falado aqui, sofreu muito com a Covid, com a pandemia, uma redução brusca de demanda, e tem se voltado aos números ainda de 2018 e 2019. Isso é também uma associação aqui, a BA, dentre outras, estão aqui conosco. A gente tem sindicatos, federações também muito participantes. A própria CNT, a Confederação Nacional de Transporte, é uma grande parceira desse ministério, e eu tenho certeza que irá apoiar a gestão do senhor, nosso ministro, Márcio França. Bom, senhores, ciclo de quatro anos, e é o fim de um ciclo, do meu ponto de vista, exitoso, onde tivemos muito trabalho aqui, corpo técnico, qualificado, onde nós iniciamos uma grande revolução no setor de infraestrutura de transporte no Brasil. Mas há muito o que ser feito. E, no final de todo o ciclo, a gente fica muito feliz que é o início de um novo ciclo, com novas esperanças, com novas expectativas, oxigenar a máquina pública é extremamente importante. E essa troca de gestão, a gente vê com muitos bons olhos, e ficamos felizes de ter, então, aqui o ministério sem tocado com esse cuidado, com essa agenda tão técnica. Vibramos, nesses quatro anos, com cada trilho colocado no Brasil, cada rodovia recuperada, cada aeroporto modernizado, e cada porto também modernizado. E a gente tem certeza que, com a gestão do ex-governador de São Paulo, Márcio França, ex-prefeito também de São Vicente, agora nosso ministro da infraestrutura, no caso, portos e aeroportos, nós estamos aqui com o ministério em boas mãos. Então, parabéns. Conte com os servidores dessa casa, os colaboradores, com os diretores das agências reguladoras que estão aqui, vão ser também parceiros da sua gestão. Fico muito feliz e desejo sucesso. Possa entregar muito, transformar a infraestrutura aeroportuária e portuária desse Brasil cada vez mais. Parabéns. Então, feitas as palavras de boas-vindas do ministro emérito ao novo ministro, ouviremos agora o senhor ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Márcio França. Boa tarde, quase boa noite a todos, todas. Vou comentar nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, nosso amigo. Agradecer inicialmente pela confiança do presidente Lula e do presidente Geraldo Alckmin a tarefa que me foi repassada nesse instante. Agradecer de maneira muito especial a minha companheira, a minha esposa Lúcia, de mais de 40 anos de vida, que nos acompanha. aos meus filhos aqui presentes, o Caio, a Fernanda, a Helena, que não pôde estar aqui porque é aniversário dela, mas eu sei que ela está aqui com a gente também, aos nossos netos, ao Pedro, aos nossos amigos aqui presentes, deputados, a todos os deputados presentes, senadores, a cada um dos senhores, ministro Renan, ministro Dino, a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar todos os prefeitos aqui na pessoa do João, que é prefeito de Recife, uma cidade portuária, e a era portuária também, e o Paulo Barbosa, que é prefeito de Santos, e nosso ex-prefeito, sempre prefeito, sempre prefeito. Diz que prefeito nunca deixa de ser prefeito. E hoje todos nós de Santos estamos vivendo uma dupla emoção, a emoção de estarmos aqui e a emoção de estarmos hoje com o velório e amanhã o enterro do nosso querido Pelé. Nós vamos fazer uma força muito grande para estarmos lá, todos que sabem da importância do Pelé para Santos e para o Brasil. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer ao nosso líder, Filipe Carreiras, ao nosso presidente, Carlos Siqueira, e agradecer de maneira muito especial ao ministro Marcelo Sampaio. Ministro, eu tive hoje a oportunidade de ir a umas quatro ou cinco transmissões de posse de ministro. O senhor é o primeiro ministro que eu vejo em uma transmissão. Quero lhe cumprimentar por isso. As passagens nas vidas públicas, elas são passageiras. A gente passa por uma função, mas nós não temos essa função. A função é passageira. Nós estamos ministros, depois deixamos de ser ministros. E, portanto, a sua presença aqui hoje honra todos nós. E eu quero lhe cumprimentar, cumprimentando toda a equipe do ministério, que eu sei que muitos servidores de carreira, e já aproveito para cumprimentar todos os servidores públicos brasileiros que sobreviveram nos instantes mais difíceis, nos instantes mais difíceis de um assunto que é muito mais forte que todos nós. esse assunto, na nossa visão, ele está ultrapassado pelo processo eleitoral. O processo eleitoral é que define a visão que a população opta e decide. A população brasileira fez uma decisão. E essa decisão é essa que nos traz até aqui hoje, que é de respeito ao serviço público, que é de garantia ao servidor público, e que é, acima de tudo, de admiração ao serviço público. Nós entendemos que é muito importante que nós tenhamos os privados, os particulares e todas as iniciativas particulares estejam junto conosco, ajudando a administrar ou, pelo menos, a governar o país. Mas o controle do Estado é muito importante que nós tenhamos a autoridade pública com esse respeito. E a sua presença aqui nos traz essa garantia, de que as coisas de governo, elas não dependem de um presidente ou de um governador ou de um prefeito. Elas têm que ultrapassar esses limites, e esses limites vão ultrapassar, são sendo ultrapassados pelo tempo e pelo processo que nós escolhemos para gerenciar o Brasil, que é a democracia. Quando nós iniciamos, há uns dois ou três anos atrás, em São Paulo, o início das conversas que levaram o governador Alckmin a fazer um acordo e uma junção com o presidente Lula, parecia uma coisa quase impossível, inusitada, que essas coisas fossem possíveis. Mas a política que estava dentro do governador Alckmin e do presidente Lula levou ao nosso entendimento que era muito importante que a gente ultrapassasse uma fase. Eu tenho quase certeza, pelo que eu convivo com a vida pública já de 40 anos, de convivência com trabalhos públicos e exercendo funções públicas, que boa parte do que aconteceu, talvez o ex-presidente nem tivesse noção do que estava acontecendo. Não por maldade, mas simplesmente porque, depois de perceber que coisas estavam acontecendo, certamente ele não teria concordado com o formato que estava acontecendo. Nós precisamos, nós, no Brasil, do estímulo para que as pessoas respirem um ar positivo. É inegável que, de ontem para hoje, em todos os cantos desse ano, as pessoas estão sorrindo, estão de volta respirando um ar positivo. Não é possível a gente viver um clima tenso de, mesmo quando se vence as eleições, a gente ficar bravo. Você tem que ter a esperança de volta. Essa esperança, eu acho que nós conseguimos trazer com a nossa conquista superapertada, superdifícil, mas foi uma grande conquista. Eu sei que o desafio que nós temos nessa área é muito grande, e eu queria, então, iniciar dizendo a vocês que a vida está sempre nos desafiando. E isso é muito bom. Bom, agora a tarefa que me foi dada pelo presidente Lula, presidente Alckmin, e que eu aceito com grande honra, é cuidar desses 35 portos públicos de grande importância estratégica, com 220 terminais portuários de uso privado, 43 estações de transbordo e mais 342 terminais registrados na ANTAC. Também será nossa missão melhorar as condições e fiscalizar os 503 aeródromos públicos, 165 aeroportos certificados, além de 2.786 privados e 1.500 helipontos desse imenso país. Quando eu iniciei esse processo, o governo Doral que me acompanhou, como eu venho de uma área como prefeito, ex-prefeito, da cidade mais antiga do país, onde, aliás, foi criado pela primeira vez um porto, em São Vicente, o Porto Alfandegado, 1.532, eu imaginei que fosse parar no Ministério das Cidades. Depois de ver esses números tão grandes, eu vi que, como o Brasil tem mais de 5.500 cidades, tem tantos portos e aeroportos que talvez os portos e aeroportos sejam também pequenas cidades, cidades de grandes movimentos. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o porto de Santos agora será o porto de Santos Pelé. Porto Pelé de Santos. As pessoas sempre lembram o Pelé. Mas o Brasil sempre nos surpreende. Os portos da região Nordeste, agora estimulados pelas ferrovias do Arco Norte, vivem em uma grande expansão e ganham cada vez mais importância. Renan, certamente, vai ter uma tarefa muito grande, mas é um grande administrador, com larga experiência, certamente terá muita mais facilidade em gerenciar isso, porque é alguém que já está acostumado com essas dificuldades e as soluções que elas podem dar. Da mesma forma, os portos da região Norte, Sudeste e Sul demandam mais infraestrutura, como também os terminais fluviais do Centro-Oeste, tão importantes para o escoamento da nossa produção agrícola. Para onde você olha, há muito o que fazer. Essa imensa logística é fundamental para a economia do país. Mas tamanha riqueza e possibilidades se justificam, principalmente se gerarem empregos e qualidade de vida para a população. Por isso, nós fizemos questão que os trabalhadores falassem hoje aqui, para que eles pudessem se manifestar. Porque os portos só existem, e os aeroportos também, porque os trabalhadores estão lá, todos os dias, a cumprirem as suas missões, e é muito importante que eles façam isso, e se sintam prestigiados com essa atividade. Nosso déficit social, portanto, se apresenta como o maior desafio de qualquer setor desse novo governo, comprometido com o resgate do povo brasileiro. Para tanto, eu conto com o apoio de todos os operadores, empresas dos setores de portos e aeroportos, e dos trabalhadores que já falamos dessas atividades vitais para o Brasil. Sou um homem do litoral, daqueles que não confundem siri com caranguejo. Eu sei a diferença de ambos. Valorizo todas as categorias de trabalhadores, portuários e também os aeronautas. Só com eles nosso Brasil se movimenta, faz negócios e gera riquezas. Sou também um homem forjado, e especialmente forjado, na política. Eu gosto do diálogo, de convencer e de ser convencido. Não tenho nenhum constrangimento em ser convencido pelas ideias que, eventualmente, estejam corretas e que a gente tenha que ser convencido por isso. Por isso, desde já, eu agradeço antecipadamente o apoio que eu vou receber dos meus colegas, sempre colegas parlamentares, deputados, senadores, todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui nessa longa trajetória da vida pública. Pois eu já fui deputado federal, já fui prefeito, fui vereador, fui parlamentar, enfim. E também sei que as lideranças desses setores, em especial do meu partido, dos blocos que nos representam, saberão nos ajudar a encontrar os caminhos necessários em todo o Brasil. Quero, de maneira muito especial, agradecer o amigo, uma pessoa íntegra, que eu digo a todos, que a gente, às vezes, fala que eu conheço poucos homens públicos com tanta integridade quanto é o caso do Geraldo Alckmin. Mas, no meu caso em especial, eu digo que, do ponto de vista do comportamento pessoal, o Geraldo não é o homem público mais íntico que eu conheço, ele é o cidadão mais íntico que eu conheço. O ponto de vista do comportamento pessoal é irretocável. E é sempre um grande exemplo para a gente, o seu formato, a sua descrição, o seu jeito de conduzir. E eu tenho certeza que isso não só foi importante para o processo eleitoral, mas vai ser muito importante para que o presidente Lula possa fazer, acima de tudo, um governo de sucesso. Então, agradecer ao senhor, dona Lu, que nos acolhem há tanto tempo, em meu nome, da Lúcia, dos meus filhos. Quero agradecer a todos os senhores pela presença, dizer a todos que nós estamos muito animados com as tarefas, e desejar a todos um grande ano para todos nós, com muita saúde, que nós possamos, de verdade, voltar a respirar um ar positivo, um ar otimismo, porque a verdade é que a alegria voltou para cá, nós vamos compartilhar dessa alegria. Muito obrigado a todos os senhores.